Vem comigo aqui, mudando de assunto, ó, dois homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Ideal, em Ipatinga. Com eles, a polícia apreendeu crack, maconha e cocaína e quantia em dinheiro. Quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira, que tá chegando aqui, também direto de Ipatinga. Boa tarde pra você, Gisele, a informação. Oi, Nico, boa tarde você, boa tarde a todos. Olha só, dois homens, um de 23 e outro de 29 anos, acabaram sendo suspeitos por envolvimento de tráfico de drogas aí no bairro Ideal, em Ipatinga. Os militares receberam a denúncia dando conta de que um deles estaria escondendo drogas em um imóvel no bairro Ideal, a mando de outros comparsas. No local, as guarnições da polícia foram atendidas pelo companheiro ali do denunciado e ela já chegou respondendo aos policiais que o marido não estava em casa e que ele também não tinha conhecimento, que ela não tinha conhecimento se ele estaria guardando entorpecentes na residência. Mas, durante as buscas, foram encontrados os materiais ilícitos, que a gente tá vendo aí nas imagens. Doze tabletes de maconha, uma pedra grande de crack, uma porção de maconha, duas sacolas contendo porções da mesma substância, uma porção de cocaína, uma pedra também de cocaína, duas balanças de precisão, 160 reais em dinheiro e várias sacolinhas de chup-chup para guardar as drogas. O outro suspeito, ele chegou ali no momento que a polícia fazia abordagem no local e acabou também sendo conduzido por suspeita de envolvimento neste esquema de tráfico de drogas neste local. Todo este material foi recolhido e encaminhado para a delegacia de polícia civil junto com os suspeitos detidos. Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Deixa a imagem lá, Jarão, pra gente. A quantidade de coisa que a Gisele contou lá, que aparece na ocorrência lá, duas balanças de precisão, tem uma faca lá, né, toda cheia de não sei o que lá, lá. Tem a chacolinha de chup-chup, que a Gisele falou, né. Aqui na nossa região fala chup também, né. Chup lá no Rio de Janeiro é sacolé, geladinho. Olha lá, é o trem. Mas isso aí é pra misturar com o quiçuclamonê aí. Aí põe pra vender lá, né. Quanto custou hoje o chup aí? Um real? Cruz credo. É o mesmo fácil lá em casa, então. 2,50. O Jairão atualizou pra mim aqui. Mas essa sacolinha é usada pra isso. Nesse caso aí, não, olha lá. É usada pra colocar trem que não presta, não sei o que, não sei o que lá, lá. Hã? Que rapadura, rapaz. Isso é pedra, negócio de crack, maconha. Cruz credo. Olha só, tremada. Pessoa guarda isso na casa do sujeito. Aí não tá fácil pra ninguém não, né, rapaz. A gente não sabe nem o que a pessoa guarda. Tá do lado da gente. Por isso que eu não gosto de pegar carona. Não, eu não. Agora eu vou te... É. Mas você anda comigo, Jairão. Meu carro não tem trepocariada errada, não. Eu tô falando, tá passando no meio da rua, encosta o carro. Ô, vão comigo. Não, eu vou virar aqui na esquina. Você que me ofereceu carona, escutou eu falando isso, eu desconfiei de você. É. Meu pai que me ensinou, filho. Subir no Morro Carapim na pé, parar a moto. Não, eu tô com vontade de subir a pé. Que carona, o quê? Sai fora, rapaz. Eu, hein? Tô doido. Tá morando com a pessoa, a pessoa tá escondendo o trem errado lá. Você já vai ter que pagar o pato lá agora. Ah, eu, hein? Como é que é? Diga-me com quem tu andas, direito, quem tu és. É. Mas tá lá na Bíblia, não. Mas tá lá na Bíblia, não. Mas eu fico esperto. A pessoa tá morando com o outro lá. O outro cheio de trem errado dentro de casa. Ah, pelo amor de Deus.